Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada Sombranças de nós dois Não é você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando O sol vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando Os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora E o sol já vai subir E o sol já vai subir Não pode perguntar Onde é meu lugar Tudo certo A correnteza Aos pinguins na natureza Até a passis Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar No aconchego da areia Que retorne a noite inteira Não há o que duvidar Ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar A gente pode perguntar Onde é meu lugar Tudo certo A correnteza Aos pinguins na natureza Até a paciência Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar Eu não me canso de pensar Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar